É mais difícil, é o tal do... Desculpa te cortar, mas tem alguém que não dá sinais, assim, porque você não consegue analisar? Olha, teve dois casos, assim, bem... Três casos, vamos lá. O primeiro deles foi da Richthofen, porque eu não conseguia analisar ela. Eu não conseguia. Eu olhava e falava assim, não, ela tá assim, aqui olhou pra... Ela invertiu? Não, não é. Não, não é padrão? Não é padrão. Pô, o que é essa menina? Não descobriu a base. Aí tal, não sei o quê, pá, pá, pá. Eu lembro a primeira vez que ela fez ali a apresentação lá, eu tava até com a minha esposa, no quarto, eu lembro exatamente a cena, eu falei, eu não consigo analisar essa menina. Aí tentei uma outra vez, depois de, sei lá, um ano, sei lá, falei, pô, não consigo analisar essa menina. Aí começaram a me pedir muito. Analisa, analisa, entrevista do Gugu, entrevista. Aí eu falei, vou sentar e vou sentar a bunda na cadeira e vou pegar. Até que eu peguei o... E aquele negócio, não tá no livrinho. O padrão dela não tá no livrinho. Como ela, na minha opinião, ela tem traços de psicopatia ou é uma psicopata, tanto é que você sabe que os irmãos cravinhos já saíram da prisão, né? E ela tá lá. Todo mundo, na época, acreditou que os irmãos cravinhos que tinham feito a cabeça dela. Na realidade, ela fez a cabeça dos meninos. Ela é extremamente sedutora. Extremamente sedutora. Aí eu vi que o padrão dela, ela não tinha a sinestesia. Que lembra que a gente falou de olhar pra cá, sentindo, ou melhor, pra cá, sentindo paixão, amor, carinho, ódio e tudo mais? Ela olhava pra cá. E isso me confundia se ela tava fazendo o passado ou o futuro. E na realidade, o que ela fez? Ela tinha que criar essa emoção. Ela não tem compaixão. Ela não sente amor pelo outro. Aí quando o Gugu falava assim, isso aqui é a sua mãe? O que você sente? Ai, saudade. Ah, mas é a sua mãe? É, eu falei, matei. Ela tá criando essa sensação. Aí abriu assim, né? O Véu diz, fez assim. Eu falei, ai, achei. E ela é a única que é nesse padrão. Eu não consegui achar outra pessoa nesse padrão. Ô, louco. Então demorei muito pra entender o padrão dela. Você assiste as coisas dela, quando você se pega, você tá achando ela legal. Isso aí. Não é? Você sabe que ela cometeu um crime, mas você começa a romantizar o crime. O rapaz que escreveu o livro dela, é o Ulisses Campion, né? O Ulisses Campion, depois eu fiz até uma live com ele. E foi muito legal, porque quando ele falou dela, ele falou, ela é uma pessoa extremamente sedutora. Quando eu fiz a minha análise, que foi, sei lá, 2016, 2017, alguma coisa assim, eu falei assim, ela tá seduzindo o Gugu. Aí a galera infantil juvenil, aí o Gugu é gay, o Gugu é gay, o Gugu é gay. Eu falei, sedução não é só sexual. Tanto é que o Gugu depois deu duas máquinas de costura pra ela e mais uma grana, que tava fora do combinado. Aí depois esse cara veio me falar, o Ulisses, que tem o livro dela. Ela seduziu o promotor, ela seduziu o agente lá de segurança. A diretora, ela seduzia tanto homens quanto mulheres. Teve um que quase separou. E quando eu fiz a análise dela, duas carcereiras entraram em contato comigo, acho que foi pelo Facebook também. Ricardo, você descreveu exatamente como é a Suzane. A Suzane é uma pessoa, exatamente como você falou, se você sentar com ela meia toda hora pra conversar com ela, você leva ela pra casa pra tomar chá. Você acha ela muito legal. Todo psicopata é extremamente sedutor. Extremamente sedutor. E não é sexualmente que você tá falando. Exatamente. Vamos lá. O maníaco do parque. Você sabe como é que o maníaco do parque atacava as vítimas dele? Como? Você tem ideia? Não. A maioria ele encontrou ou na rua, na rua, andando na rua, ou no... Tanto é que eu falo, eu gostaria de entrevistar. Estão duas pessoas que eu gostaria de entrevistar. O maníaco do parque e a Suzane Richthoff. O maníaco do parque. Ele dentro do ônibus. Nossa, você é linda. Meu Deus, que... Vamos descer pra tirar umas fotos? As garotas desciam do ônibus. Então imagina isso. Eu tô no ônibus, tô indo pra algum lugar, eu tenho um compromisso. Desciam do ônibus, entravam numa mata dois quilômetros e lá que ele matava as meninas. Ele não forçava, era só no xaveco. Numa sedução absurda. Você entendeu? Esses caras... Aí, outro mito. Ah, o psicopata, ele é muito inteligente. Cara, o maní do parque, ele não é. Ele tem uma inteligência emocional. Mas o cara não tem uma inteligência social ou acadêmica. O cara é muito limitado. Mas pra sedução, esses caras, eles têm um scanner que ele olha aqui e fala assim, é essa que eu vou pegar. Ou é esse que eu vou pegar. Mais vulnerável. É. Eles têm algo a mais que ninguém sabe o que é. Eu tenho um amigo grande psiquiatra, o Sadif, e fala assim, ninguém sabe o que é. Não tem lá. Ah, mas é científico? Não. Nem a psiquiatria sabe o que é. Mas o fenômeno existe. Ninguém sabe o porquê. Mas o fenômeno existe. Esses caras falam assim, é essa que eu vou pegar. É todas as vezes que eles acertam? Não. O, 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 o... Como é que chamava lá o banner? Ted Bundy. Ted Bundy. Uhum. Esse eu fiz análise também, da última entrevista dele. Ele tá seduzindo e persuadindo o cara que fez a última entrevista dele, o psicólogo. Pra ver... Tanto é que o psicólogo tava primeiro, você fez isso. Como é que você destraçalhou 60 mulheres, não sei o quê. Chegou no final e já tava assim, Jesus Christ. Ai, a pornografia fez você levar a isso? Meu Deus, meu Deus. Ele já tava comprado ali. E o Ted Bundy fez aquilo pra ver se o governador dava a absolvição dele. Sabe aquela última que o telefone, sabe igual filme? Pare em execução. E você vê. Teve um filme, não só um documentário. Essa análise é muito boa pra ver. Porque tem hora que ele, tipo... Não é que ele esquece, né? Mas ele dá umas olhadas assim, que você fala... Cara, olha o olhar desse cara. Ele tá vendo se ele tá comprando a ideia dele. Sabe, tá assim... Ah, não sei o quê. E olhava e tal. Então tem muito disso daí. Então ele é muito sedutor. O Maníaco do Parque é muito sedutor. A Suzane Richthofen é muito sedutora. Muito sedutora. São traços aí de psicopatia. Eu assisti uma série de resolução de crimes brasileiros. E aí tinha. Tinha da Suzane, tinha do João Elio e tal. Aquela série que é no fundo preto e senta na mesa. Aí tem o delegado dando depoimento. Isso, é. É. E aí, o que é essa série? Na verdade é... Não, ela não é investigativa. Ela conta, assim, como as pessoas envolvidas na resolução do caso entenderam o caso. É isso. A série é isso. Então é... O delegado conversando, falando isso aqui, me levantou a lebre, isso aqui, não sei o quê. Daí eu falei com o fulano. Então é isso. Eles mostram o caminho. É basicamente isso. O policial que foi na primeira denúncia. Isso. É bem legal essa série. São histórias que já foram julgadas, condenadas e tal. Então não é nada... Tá. Nada tipo, ah, vou descobrir. Não, não, não. É uma meta-análise que eles falam. É, é tipo assim, ó... É analisar o que foi acontecido pra chegar naquele ponto. Quem foi a primeira pessoa que desconfiou? Por que desconfiou? É isso. Então esse é o negócio. E eles vão fazendo todo o caminho. Conversa com esse, conversa com aquele, conversa com aquele. E o cara que foi o primeiro a desconfiar dela foi quando foi um dos que chegou na hora ali, na hora da denúncia e tudo mais, porque ela foi pro... Da Suzane, você disse? É. Ela tinha saído, ela passou pra pegar o irmão na lan house, se eu não me engano, e aí voltou pra casa. É. Só que naquele intervalo que ela teria ido no motel, na verdade, ela voltou e cometeu o crime, e meu irmão achando que ela tinha ido no motel, na sonete, sei lá. Foda-se. E aí ela volta, e aí ele fala assim, a hora que os dois chegaram, que a gente chegou aqui, porque eles se deram... Primeiro chegou a... Teoricamente os dois se depararam com o crime. É, tipo, ó... É. E ligaram pra polícia. Então ele falou, quando a gente chegou, a diferença da reação dos dois, tipo assim, olha, quando você viu isso, olha, agora a atitude ia tomar essa, olha, agora não sei o quê. A reação dos dois era... Era... E aí ele começa a contar, eu não vou lembrar agora as palavras que ele usou, mas tipo, de como a reação dela naquela hora... Chamou atenção. Chamou atenção. E o que me chamou atenção agora pra comentar, é que o que fez eles desconfiarem dela, especificamente, foi essas... Essas... Essas nuances aí. Isso combinado com o fato... Isso eu achei maravilhoso. Que eles perceberam que quando eles entraram na casa, tudo o que foi usado durante todo o processo, então até o dinheiro roubado, tipo, pano de chão, sacola, blá, 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 tudo o que foi usado, os armários não estavam revirados. É, isso eu vi também. Ou seja, eu sei onde tá a caneca. Eu abro o armário e pego a caneca. E fecha. E fecha. Então não foi, não tinha nada assim, tipo, ai meu Deus, onde tá? Onde é que tá? Onde é que tá? Não. Não tinha nada assim. Estava tudo em ordem. Olha que loucura. É a linguagem silenciosa do setup, ou seja, do rito da mensagem. Você olha praquilo e aquilo tá gritando pra você. Entendeu? Tipo, alguém deu a direção. É, você não tá só no corpo. Sabiam exatamente onde estavam esses objetos. Exatamente. E como ela parecia estar satisfeita com o ocorrido. E tem um ponto específico, assim, que é do psicopata, que é muito engraçado, que é assim, é muito difícil pra gente, não entender a falta de compaixão, a falta de amor pelo próximo. Porque, mais uma vez, igual do peixe, a gente já nasceu com isso. Então imagina você nascer sem isso. Então ele nem entende como é que isso funciona. Ele tem que emular. Ele tem que, muitas vezes, ver o que as pessoas estão fazendo pra conseguir fazer. Então, quando acontece, e isso causa muito prazer, né? Você, tipo, eu fiz. Consegui. Então, às vezes, é nessa hora que você pega uma felicidade escondida ali. Sim. Você entendeu? Porque como ele não consegue entender a compaixão, é onde, muitas vezes, sai um sorrisinho do conseguir. Ah, que legal. Ah, estão acreditando em mim. A pessoa fala, mas como é que a pessoa não conhece? É a mesma coisa que eu falo assim, você já tomou sorvete de Guaicoquim? Não. Você tá vendo? Você passou a vida inteira sem saber que Guaicoquim existia. Você já tomou sorvete de Guaicoquim? É a mesma coisa. Olha que interessante. Você passou a vida inteira sem saber que era Guaicoquim? O psicopata passa a vida inteira sem saber o que é uma compaixão. Não existe. Na cabeça dele, não existe. No seu consciente e no seu inconsciente. Agora você sabe que você não sabe. E agora você tem que imaginar qual que é o gosto do sorvete de Guaicoquim. Você sabe que existe e agora você não sabe o gosto. Olha que loucura. Uma pergunta que pode ser uma pergunta idiota, mas eu não pago por perguntas aqui. Então, eu vou aproveitar que é de graça. Eu vou começar a falar assim. Você já paga o quê? Pegou? Cinco ventúrias. Faça a pergunta que eu respondo.